Música Música General, o senhor censurou a reportagem que mandei enviar ao meu jornal? Isso é inadmissível Ora, sua reportagem se ocupava apenas de fatos negativos e falsos Não escrevi nenhuma falsidade, general Ao contrário, omiti algumas coisas Por exemplo, não informei que o general tem a seu serviço uma jaguncinha? Pois devia É um gesto de caridade Lembra-se bem do que escreveu? Claro Leia Onde o senhor quer chegar? Leia A situação em Canudos há muito se tornou insuportável As balas dos jagunços causam menor estrago à tropa Do que as promessas do deputado-chefe do quartel, major Haroldo Que empunhando febrilmente o lápis calculista com que floreteia a impaciência geral Permanece estéreo Somando, subtraindo, multiplicando, dividindo Pondo em equação a fome Em la meia honra de um oficial No entanto, esses mantimentos existem E pior, já foram comprados aos grandes fornecedores do exército Como nunca chegam, são novamente comprados Pagando-se alto preço por alimentos que os soldados jamais terão proveito Não seria leviano levantar suspeições sobre a lisura desses negócios Uma vez que essas operações envolvem grandes somas do dinheiro público Levanta suspeitas, faz acusações sem nenhuma comprovação Mas agora basta Calúnias como essas fizeram o ministro da guerra intervir em minha campanha Nunca ninguém duvidou de minha honra ou de minha honestidade Não duvido de sua honestidade, general Contesto sua competência A competência de um soldado se conhece na vitória Nunca disse que o exército seria derrotado Mas torce por isso Não é verdade Só não acho que esses sertanejos representem qualquer ameaça à república Nem que sejam monarquistas, general São brasileiros Não são brasileiros São fanáticos e mais nada Como fanáticos são os oficiais pela república A mesma aberração fanática, general Só que vocês se imaginam numa santa cruzada Enquanto que eles apenas defendem um lar invadido Você é muito esperto com as palavras Mas não vamos vencer com palavras Vamos vencer com violência Que é só o que eles aprenderam a respeitar O fim da guerra está próximo, seu cidadão Mas o senhor não vai estar aqui para ver nossa vitória Trate de arrumar os seus trastes Há um pelotão de feridos saindo para Monte Santo O senhor vai com eles Isso é um abuso E agora saia daqui Trouxe isso para ti Não vale fazer falta não Amanhã estamos indo embora Não quero peso para carregar Quem sabe você não ia também Tu tem teus motivos para ficar Tenho não O tenente É um que nem os outros Talvez não seja Tu precisa de tempo para descobrir É uma razão para ficar Boa sorte, baiano E aí Jorni, oh, Jorni. Se acorde, homem. Bora, Jorni. Se acorde, homem. Cuidado, irmã. É perigoso andar por aqui. Porque um fogo lhe sobrevirá da parte do Eterno por largos dias E pelos demônios Será habitada durante muito tempo Olha, ó Jerusalém pro Oriente E vê o regozio que vem de Deus Pois são os teus filhos que vêm Os que enviaste disperso Segundo as promessas do Santo louvando o Senhor Com alegria Tira, ó Jerusalém Os vestidos do luto e da aflição E enfeita-te de gala e da magnificência daquela glória sempre eterna que te vem de Deus Ele te revestirá do manto duplo da justiça E porá sob tua cabeça um diadema de eterna honra E o nome que ele te imporá para sempre será Paz na justiça Levanta-te, ó Jerusalém E põe-te alto e olha pro Oriente E vê os teus filhos congregados Do sol levante até o poente Cheios de alegria Porque o Senhor se lembrou deles Saíram a pé Levados pelos inimigos Mas Deus os trará conduzidos com honra Como filhos do reino Porque Deus determinou Aplainar a terra Afim que Israel ande Com diligência Para a sua santa glória Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Minha mãe Luísa 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 Minha filha Tereza Como senti saudade de tu Tuinho viu você mais ensordado Ai louvado seja Deus Que no meio dessa tristeza toda Me trouxe minha filha de volta E Tuinho, que dê? Aconteceu alguma coisa que o Tuinho foi Deus levou ele pro céu, minha filha Os ensordados mataram ele, Luísa Desgraçado O Tuinho tá melhor que nós A Tereza vai Vá achar teu pai Vá, minha filha Ele tem de ver Luísa também